Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal K-Tec E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões Na verdade, unboxing, segundas impressões Do mais novo Xiaomi 12 Pro Quem me acompanha sabe que eu já mostrei, já fiz o unboxing aqui no canal Da versão chinesa do Xiaomi 12 Pro Mas ontem foi anunciado globalmente o smartphone Juntamente ali com o 12 e o 12X E hoje temos em mãos já o aparelho na sua versão mais top Eu já testei o smartphone, já sei o que tem em mãos Mas mesmo já tendo testado, eu tô bem curioso pra saber se houve melhorias Depois desse tempo de lançado o smartphone E dessa agora que é a versão final, a versão global do aparelho Você sabe né, a especificação está incrível Ele vem equipado aí com o processador da Qualcomm O Snapdragon 8, geração 1 Quanto também com 12 GB de memória RAM 256 GB de armazenamento interno Tela AMOLED LTPO Quad HD Plus De 6.73 polegadas com 1 bilhão de cores Dolby Vision, HDR10 Plus e CD-RG Flash 8 Tripla câmera traseira, todas aí com resolução de 50 megapixels Onde temos uma wide, outra ultra wide e outra telephoto E na sua câmera frontal temos aí 32 megapixels E pra finalizar, uma bateria de 4.600 mAh com carregamento ultra rápido High Charger de 120 watts É uma verdadeira máquina que temos em mãos E galera, esse aparelho no seu lançamento tá com pressão A versão com 8, 256 Tá saindo por mais ou menos 4.300 reais Então já vai aí na descrição do vídeo Clica no link, pega o seu desconto Adicione o carrinho Pra você realizar a compra a partir de amanhã Dia 17 Às 5 horas da manhã Galera, tá valendo muito a pena Por esse valor, sinceramente É uma das melhores opções do mercado Se não for melhor Porque o aparelho é mesmo extremamente premium É um top de linha de respeito, tá beleza? Já sabe, deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre que o vídeo novo sair E bora conferir O unboxing Primeiras impressões Primeiras não Segundas impressões Do Xiaomi 12 Pro Bom galera, então vamos lá Para o unboxing Segundas impressões Como eu costumo falar Quando eu trago aí Pela segunda vez O unboxing do smartphone Mas eu só faço isso Quando eu acho pertinente Quem assistiu aí o vídeo Da versão chinesa Do 12 Pro Do Xiaomi 12 Pro Viu que o aparelho Parecia que não estava 100% E na versão global A Xiaomi já deve ter ajustado Todas as questões Então eu estou bem curioso Para saber toda a capacidade Desse top de linha Da Xiaomi Temos aqui uma caixa Digna de um top de linha Muito clean Toda preta Com as escritas Em um bronze E sei lá É meio que um marronzado Temos aqui 12 Aqui Xiaomi Aqui Xiaomi 12 Pro Sound By Harman Kaden Que é aí Os speakers Dos smartphones Em parceria Com a empresa De áudio Que é sensacional E aqui na lateral Direita Temos Direita e esquerda Temos aqui Xiaomi 12 Pro Um acesso facilitado Aos serviços Do Google E aqui poucas informações Se trata da versão Mais top aí Com 12 GB De memória RAM 256 GB de RAM Amazenamento interno Na cor grey Ou seja Na cor cinza Vamos abrindo aqui A caixa Maravilha Já temos aqui Aquele envelopezinho Que vem de lei Em todos os aparelhos Vem de cabeça para baixo Esquisito Temos aqui Xiaomi Aqui temos Design By Xiaomi A chavezinha Para remoção da gaveta E colocar os seus chips De operadora Também encontramos aqui Manual de usuário Termo de garantia Ninguém lê isso E também uma capinha De silicone Para você já proteger O seu aparelho Contra eventual Riscos aí E quedas Temos o que? Que isso gente? Muita vulsa A gente recebe Esses aparelhos Às vezes É muito esquisito Olha Temos aqui Já o monstrão Em mãos Temos as principais Características Neste Papelzinho Que vem em volta Do aparelho Aqui Há lente De 50 megapixels Em todas elas Isso é muito legal O novo processador Snapdragon 8 Geração 1 A tela Quad HD Plus De 120 Hz Dinâmica Ou seja É uma taxa de atualização Variável E claro O carregador Ultra rápido O Hype Charger Da Xiaomi De 120 watts Isso é incrível Galera Vamos aqui Tirar ele Deste envelope E já vamos Deixar ele ali De lado Porque vamos ver O que mais Vem dentro da caixa Mas é aquilo Vem aqui Carregador Tá aqui Carregador Monstrão De 120 watts Já nosso padrão De tomada Excelente O bicho é monstruoso Galera Olha isso E claro O seu cabo Para carregamento E transferência De dados Cadê Pronto Agora sim No padrão Tipo C Laranjinha Bonitinha Padrão Dos acessórios Da Xiaomi É isso Kit completo Tô aí em um top de linha Tá cada vez mais raro De se ver isso Mas está em mãos O monstro Galera Olha que top Eu já havia testado Esse smartphone Se eu não me engano Na cor verde A memória é tão ruim Eu não consigo lembrar A cor do smartphone Que eu testei Mas eu acho que foi verde E a traseira Era de couro Era um couro vegano Que eles falam Esse daqui não Já sinto que é geladinha A traseira Ou seja Temos vidro Temos um adesivo aqui Deixa eu tirar Essa adesiva aqui Da parte traseira Do aparelho Sai Pronto Sai Maravilha Agora sim O aparelho está Completamente Para apreciação De frente aí Já mostra Que é um top de linha Já vemos linhas Muito mais aprimoradas Muito mais Limpas E claro Uma tela levemente curva Por conta aí Da tela Edge Do smartphone Que eu acho Linda demais Aqui na lateral Já temos Um material premium Sendo apresentado Temos metal Geladinho Muito bem feito Bem fosco E agora sim Vamos para a traseira Do Xiaomi 12 Pro Vamos lá E aí está galera Olha que top Que está esse smartphone Sem dúvida alguma Eu prefiro muito mais Uma traseira em couro Numa cor diferente Ali um verde Mas essa daqui Esse vidro Está um jateado Que o nome aqui Da Xiaomi Parece que está Flutuando Está muito bonito Está muito bonito mesmo Mas é aquilo Não é o aparelho Mais lindo Nessa cor Não é o aparelho Que chama mais atenção Nessa cor Mas que está Extremamente premium Isso sem dúvida alguma Olha o acabamento Que a Xiaomi Deu nesse smartphone Olha que lindo É mesmo Muito bonito E a grande preferência Da galera Eu sou doido Que gosta de cores Muito loucas Mas a grande maioria Da galera Gosta dessa cor Mais sóbria Esse smartphone Mais preto Mais chegado Para o preto Está muito bonito Temos aqui A Xiaomi 5G As certificações Do smartphone Seu conjunto De câmeras aqui Muito bonito Muito elegante Não é extremamente Saltado da traseira Como vocês podem ver Temos uma caixa Aqui de metal Onde comporta Uma, duas, três lentes E aqui a escrita De 50 megapixels Com o seu flash Está top Está muito bonito Na lateral direita Temos o botão power Seus botões de volume Na parte superior Encontramos o infravermelho Que é muito bom Também temos aqui O microfone Para resolução de ruídos Uma escrita aqui Da Harman Kardon Referente ao áudio Do smartphone E aqui temos Os piques secundários Do aparelho Na lateral esquerda Não temos absolutamente nada Embaixo Encontramos a gavetinha Para colocar os seus chips De operadora Microfone Principal Conector tipo C E alto-falante Principal do smartphone Está muito bonito Realmente A Xiaomi Caprichou No design Desse smartphone Vamos lá Iniciando o aparelho Está aí Já está a iniciar Enquanto ele inicia Aqui em cima Temos seus picos Para ligações Também sensores De numerosidade De proximidade E aqui no furinho Da tela Contamos com a sua Câmera frontal Embaixo Não temos absolutamente nada Os botões São virtuais Ou você pode utilizar A navegação Por gestos E olha só Já aqui nessa introdução Temos Mi A logo da Xiaomi E vemos como o preto É sólido Isso é realmente incrível E agora Temos um vislumbre Dessa tela Com aproveitamento Realmente incrível Está aí Mi Y13 Eu vou fazer Todas as configurações Já já volto com vocês Pronto galera Smartphone configurado E aí está A belíssima tela Do Xiaomi 12 Pro Eu tinha me esquecido O quão top É a tela desse smartphone Mas já me lembrei É linda demais Galera Eu me amarro Nesse papel de parede Animado Da Xiaomi Esse live wallpaper Dessa nova MIUI Está realmente incrível E realça demais A qualidade dessa tela É realmente Incrível Um aproveitamento Sensacional Da parte frontal Do smartphone Pouca borda Na lateral direita Esquerda em cima Embaixo E o furinho Aqui Galera Esquece Não atrapalha Em nada A visualização Dessa tela É sem dúvida Alguma Uma das melhores Telas do mercado Com Dolby Vision Um bilhão de cores HDR10 Plus 120 Hz Adaptáveis Né E também Temos aí Uma resolução Quad HD Plus Ou seja É uma tela 2K É incrível É a palavra Que resume Essa tela Está top Demais E tem mais um detalhe Que eu particularmente Gosto demais Eu não sei se vocês gostam Também Mas é essa tela curva Que eu acho linda Vamos dar uma olhada Aqui nas configurações Como vocês podem ver Está tudo em português Sem problema algum Se trata da versão global Do smartphone Sobre o aparelho Temos aí Dos 256 GB 48 GB Ocupado Só que eu já baixei aqui Genshin Impact Né Então ele deve chegar aí Com mais ou menos Uns 220 GB Disponível para utilização O que é muita memória Disponível Tá Com relação ao Android Já temos aqui rodando O Android 12 Que é o mais atual MIUI 13 Aí rodando no talo Assim que ele chegou Ele já fez uma atualização E lá estava escrito Que era estabilidade do sistema Melhoriza e tudo mais Ou seja A Xiaomi está ajustando A cada dia Esse top de linha deles Enfim Mas o aparelho Pouco que eu utilizei Galera Está surreal É muito rápido Esse processador Da Qualcomm 8 Geração 1 É excelente Eu já fiz aqui As configurações Do leitor de impressão De tal E Face Lock Então vamos testar Isso agora Primeiramente Leitor de impressão De tal Olha essa animação Desse papel de parede Eu fico apaixonado Galera Olha que top Sensacional Você viu ali Que falhou Eu posso ter posicionado O dedo Na posição errada Mas olha que incrível Que é a animação Desse papel de parede Da Xiaomi É muito top Vocês podem ver Que o leitor de impressão De tal É muito preciso Muito rápido Teve ali uma posição Que eu coloquei errado Ele deu uma falhadinha Mas galera Eu já tive smartphones Da Xiaomi Com aparelho pessoal Não tenho mais O Xiaomi Mi 11 Ultra Mas possivelmente Devo passar aqui A utilizar O Xiaomi 12 Pro Como meu aparelho pessoal Porque eu gostei demais Não esperava gostar tanto Eu acho que na altura Do lançamento Ali da versão chinesa Tinha algumas coisinhas Que me incomodaram E eu não fiquei tão empolgado Com o aparelho Mas agora ele parece Tá tão justinho Que olha Tô gostando demais Temos aí o Face Unlock Funcionando muito bem Aí como vocês podem ver Funciona rapidamente Claro Não temos aquela segurança total Que temos aqui Na biometria Porque aqui sim Temos dados biométricos Sendo lido Mas ainda assim É muito legal Você ter aí o Face Unlock Mas como eu sempre falo É melhor utilizar O leitor de impressão de tal Que aí sim você vai estar Com o seu telefone Totalmente seguro Tá beleza Vamos dar uma olhadinha Agora nas câmeras Do aparelho Que é uma das coisas Que realmente Melhoram demais Depois de algumas atualizações Depois de um tempo De mercado Com o smartphone E é o caso agora Dessa versão global Depois de muito tempo De lançada a versão chinesa Do Xiaomi 12 Pro Vamos lá Temos aqui um menu De foto padrão Tanto na versão chinesa Global é tudo igual Modo foto Modo vídeo Modo pro Modo retrato E mais várias outras opções De fotografia O que te dá muita liberdade Aí na hora de você Fotografar com o smartphone Vamos lá Primeira foto A gente vai tirar A de sempre Em 1X Eu tô com a inteligência artificial Desabilitada Você acha que eu devo habilitar? Não sei Não sei se é uma boa ideia Vou deixar desabilitada Pronto Inteligência artificial Desabilitada Pronto Vamos agora tirar uma Em grande angular Lembrando que ele tem 50 megapixels Nas três lentes Que possui E isso é muito legal Galera Ou seja Essas três fotos Que eu tirei Em grande angular 1X e 2X Foram tiradas Com lentes De 50 megapixels E isso faz toda a diferença Te dando um equilíbrio Muito bom Na resolução da imagem E também No equilíbrio De todas as fotos Entre as lentes Então Isso é ponto Pra Xiaomi Vamos tirar aqui Uma macro Eu sinceramente Não me lembro Se ele tinha modo macro Aqui Pelo menos em mais Eu não vi Aqui não temos Em mais Também não temos Modo macro Então eu vou botar em foto E vou dar um 2X Que é um 2X ótico E tirar essa foto macro Vamos botar umas aspas Porque não é uma foto macro É simplesmente um zoom Aproximado De determinado objeto E agora Vamos para a câmera frontal Vamos lá Deixa eu ver aqui Se tem algum nível De embelezamento Não Porque está desmarcado Aqui a estrelinha Então vamos lá Selfie do aparelho Ok Todas as fotos tiradas Mas vale lembrar Que eu já tirei Já tirei Várias outras fotos Gravei vídeo com a traseira Com a frontal E vou deixar tudo aí Na descrição do vídeo No drive Pra que vocês possam comprovar A qualidade das fotos Do Xiaomi 12 Pro E também vai ter no drive O Xiaomi 12 Pro Versão chinesa Então se vocês quiserem Comparar Pra ver se houve ou não Melhoria Olha Eu acho super válido Vamos lá Primeira foto Que a gente tirou Em 1x E galera A foto está muito boa Muito bem equilibrada O equilíbrio aqui Me surpreendeu bastante Eu acho que ficou Muito top Não forçou Muitas cores Ficou bem escuro Lá a parte traseira Claro Não ficou perfeito Ele ainda teve Um probleminha ali No canto superior esquerdo E canto superior direito Com as luzes Da softbox Mas no geral A cena ficou bem bonita Bem limpa E com bom nível de detalhamento Ela num todo O primeiro plano Lá atrás No bar Já ficou um pouquinho Mais embaçado Aqui no Ross Também tocando teclado Ficou um pouquinho embaçado Mas a cena principal Onde eu dei foco Ficou realmente Muito bom Então gostei Gostei da câmera principal Do aparelho Passando aqui Temos a grande angular E isso é muito legal Em ter lentes Com a mesma quantidade De megapixels Com a mesma qualidade Né Temos aqui ó O mesmo equilíbrio Da lente principal É claro e evidente Que quando a gente Chega ao mesmo ponto Da câmera principal Né Com o zoom A gente perde qualidade Na cena principal Mas grande angular É para foto em paisagens Aquela paisagem bonita Externa e tudo mais E aqui pelo que eu posso ver Vamos ter fotos grande angular Com a qualidade incrível Tão boa Quanto a lente principal Passando aqui Temos a 2X Qualidade excepcional Gostei muito Dá pra ver a poeira aqui Preciso limpar ali Minha maquete de Friends Do Lego Tá empoeirada Dá pra ver aqui Detalhes muito bem vistos Aqui da cena Então gostei E realmente não perdemos Qualidade Alguma Muito boa Você também ter uma foto Uma telefoto Com 50 megapixels A mesma resolução Das demais O que é muito bom O que eu acho Que eu faltei aqui Que faltou aqui Sendo bem sincero É uma câmera No lugar dessa tele Dessa telefoto Poderia ser uma periscópica Ou seja Com mais um ótico Mas enfim É uma forma De reduzir um pouco Os custos Mas vamos lá Essa daqui é macro Que foi tirada Com zoom De 2X Ou seja Em duas fotos Em 2X aqui Mas sim Dá pra fazer um macro Utilizando esse zoom Não temos um macro Nativo no smartphone Dá pra você adaptar Nisso daí E por fim Temos aí a sua selfie Fazendo um trabalho Excelente Olha o nível Olha o nível de detalhe Dessa câmera frontal Dá pra ver as linhas Da minha blusa Os pelinhos Crescendo da minha barba As minhas rugas Que estão cada vez maiores É muita doideira Mas olha só Realmente fazendo um trabalho Excelente A câmera frontal Do smartphone Gostei galera Sinceramente gostei Muito Das câmeras Do aparelho Saindo aqui Vamos dar um ouvidinho Agora Na qualidade Do áudio do menino Deixa eu ver Esse aqui Que tá no máximo Maravilha Temos um áudio aí Em parceria com A Harman Kardon Ou seja Temos um áudio Premium No smartphone Vamos conferir Agora a qualidade Bora lá Por ti o meu coração Palpita Sempre he sido Tu chiquita Cuantos te amos Van ahorita Eu já perdi a conta Quero dicirte Que te amo Cara a qualidade É muito Mas muito Boa que temos Aqui no áudio Não é aquele áudio Extremamente alto Mas tem uma riqueza Em detalhes Realmente muito boa O grave A batidinha Da música Dá pra sentir É top É top Realmente Ver um áudio Tão bom Em um smartphone Faz toda a diferença Com relação A testa Para a galera Que gosta Ele marcou A pontuação De 963.081 pontos Cada vez mais próximo Da marca Do 1 milhão Que já tem Vídeos aí na internet Mostrando No Xiaomi 12 Pro Bateram essa marca Mas o meu não O meu ficou aqui Mais comedido Aí 37 pontos a menos De 1 milhão Mais galera É um animal E como eu falei Nesses poucos momentos Que eu estou aqui Testando o smartphone Eu já me apaixonei E quero utilizar ele Como meu smartphone De uso pessoal Porque está incrível Muito fluido Muito rápido Tudo o que você faz nele Tem uma fluidez Absurda E isso é realmente Muito bom Pro que o meu trabalho Que eu fico o tempo inteiro Com o smartphone Ter um aparelho fluido É 100% necessário Tá Porque está incrível Eu gostei demais E para comprovar Um pouquinho disso Eu não sei se vocês se lembram Mas Genshin Impact Estava zicadíssimo Na vez que eu testei Ali a versão chinesa Não estava otimizado Para o novo Procedor da Qualcomm O Snapdragon 8 Geração 1 Mas agora já está Eu já testei aqui antes E galera Está simplesmente Incrível Uma fluidez absurda Que temos no jogo Pelo menos a vez Que eu testei aqui Antes de iniciar A gravação do vídeo Pode ser igual o filho Na casa dos outros Faz coisa que não deve Nos envergonha Pode ser que ele faça Isso comigo agora Mas pelo que eu pude testar aqui Está realmente sensacional E galera Se roda Genshin Impact Vai rodar Hong Kong Impact Hong Kong Impact Eu tenho certeza que sim Porque aquele jogo Está 100% otimizado Para esse novo processador Vai rodar A Call of Duty PUBG Fortnite Fórmula 1 Real Racing 3 Enfim Todos os jogos Mais tops Disponíveis na Play Store Ele vai rodar Com os pés Nas costas E quando eu falo Os pés nas costas É porque sim Roda com folga Galera Não há nenhum jogo Atualmente Que consiga Forçar O processador Snapdragon 8 Geração 1 Ao máximo Então Eu estou implorando Para que as empresas Realmente Coloquem gráficos Cada vez melhores Para que a gente possa ver Tudo que Essas máquinas Que os smartphones Hoje Viraram praticamente Computadores Com uma capacidade De processamento Incrível Então Galera É surreal É surreal Está aí Qualidade gráfica Incrível Como vocês podem ver Aproveitamento da tela Sensacional Para se jogar Com 120 Hz Vou mostrar aqui A resolução que se encontra Não poderia ser diferente Eu coloquei Tudo 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 No talo A 60 fps Então Vamos dar aquela jogadinha Sem destino Sem nada Só para que a gente possa Ver como é que está aí A execução do jogo Já cheguei Matando geral Eita lasqueira Aí ó Rodando de boa Vou tomar flechada Pronto E está aí ó Rodando de boa Muito rápido Muito fluido Olha isso galera Parei aqui Numa posição Que realmente Deixa bem complicado Aí Na execução gráfica E olha 100% estável Né Não poderia ser diferente Como eu sempre falo Em um top de linha A gente precisa ter Essa fluidez Realmente absurda E aqui Exatamente isso Que você vai ter E outra coisa A galera Pode estar preocupada Com relação a aquecimento É claro que eu Joguei pouquinho aqui Mas o aparelho está gelado Sinceramente No carregamento Poderia ter dado Alguma esquentadinha Mas o meu aqui Está muito 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 tranquilo Vamos aí Para o apoiado Geral Então Dessa máquina Na versão global Do Xiaomi 12 Pro Está incrível Está muito mais polida O design É lindo Eu já gostei Na versão chinesa E aqui Não poderia ser diferente É o mesmo smartphone A pegada é excelente O design no geral É extremamente premium Com essa tela Com aproveitamento Sensacional E com uma qualidade Magnífica Que te entrega Uma experiência de usuário No geral Muito boa O áudio É fenomenal Como vocês puderam ouvir Uma qualidade muito boa Boa parceria aí Com a Harman Kardon Eu acho que vale super a pena A Xiaomi continuar com isso Temos muita memória disponível Temos o Android mais atual Na MIUI mais atual Também temos leitor de impressão digital Muito estiloso aqui na tela Funcionando bem O Face Lock também Dá um show à parte Apesar de não ter aquela segurança toda Câmeras Fazendo um trabalho excelente Vocês viram O equilíbrio entre as três lentes É incrível Até porque temos 50 megapixels Em cada uma delas Então é realmente muito bom Câmera frontal também Fazendo um trabalho excelente E poder de processamento Eu não preciso nem falar É simplesmente o mais top Que existe no mundo atualmente Com 4 nanômetros Tecnologia 5G Enfim Esse processador é Excelente Galera No preço que esse smartphone Está sendo vendido No seu lançamento Que é aí por volta Dos 4.300 reais Galera Não tem comparação Aí vocês vão falar Ah mas Clênio O Samsung S22 Ultra É melhor É claro que é melhor Eu não vou ser hipócrita Falar que não é melhor Mas também custa Praticamente o dobro Do preço no Brasil Galera O unboxing foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixam aí Se não gostou Deixam aí também Não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que o vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera E até o próximo vídeo